Eu sou um guasca do tamanho médio Muitos que pensam que eu sou grandalhão Sou bem dotado de boa memória Também é grande o meu coração Eu tenho um metro e sessenta e dois Sessenta quilos, meu peso setinho Alguém que pensa que eu sou baita guasca Vem ver e pego, sou pequenininho Como o tamanho não é documento Eu gosto muito do jeito que sou Já tive mais de vinte namoradas E até hoje ninguém reclamou Sei que alguém pensa que eu sou baita guasca Mas na verdade sou pequenininho Quando o perigo vier pro meu lado Eu posso passar em qualquer buraquinho Contar vantagem não é o meu fraco Eu não sou grande como estão dizendo Eu tenho é raça e não sou orgulhoso Sou bem assim como vocês tão vendo Subir na vida é muito difícil Mas pra cair é bem ligeirinho Por isso eu vivo trajado é gaúcho E não uso gravata no meu colarinho Eu me exibir não adianta nada Eu me julgando também eu não ganho Eu deixo a cargo dos fãs e amigos Para dizer de qual é o meu tamanho Eu sempre fui do jeito que sou Não sei porque eu vou mudar agora Pra ser artista até não importa Qual é o tamanho do guasca de fora Qual é o tamanho do guasca de fora Escreve, nósrenças sem desculpem O que é isso?